Olá, produtor, produtora de aves e ovos no Brasil. Hoje quero falar com você, que cuidou da sua produção até hoje e manteve o Brasil livre de influência aviária até esse momento. Tivemos um caso detectado em nosso país. Foi buscado uma ave com gripe aviária. Essa ave está longe da produção industrial, mas ela leva com que a gente tenha que aumentar muitos cuidados. Você veio até aqui cuidando muito da sua produção, mas quero fazer um pedido especial. Redobre seus cuidados, revise os telamentos, as telas de proteção, os árbitros de desinfecção. Não aceite visitas em hipótese nenhuma, a não ser aquelas autorizadas pelas empresas, o devido vazio sanitário e os cuidados para a entrada em contato com as aves. Quando você for ter contato com a sua produção, use roupas exclusivas. Troque de sapato, higienize seu corpo e use roupas somente aquelas para entrar no aviário e depois sair dele e trocar de roupa novamente. Esses cuidados são mínimos, mas essenciais. Se você detectar algum sinal, como aves com o pescoço caído, aves cambaleantes ou então aumento muito grande de mortalidade no seu plantel, avise o Serviço Veterinário Oficial, o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura e a empresa integradora, para que imediatamente possamos agir e debelar em qualquer foco que possa acontecer. A influência viária está longe da nossa produção. Conseguimos manter ela longe até hoje. Ela entrou no nosso país, mas não vai chegar na produção se continuarmos a cuidar e fazer o que a gente fez até hoje. Temos a responsabilidade e você ajudou demais produtores a manter o Brasil como um grande produtor e, acima de tudo, garantir comida na mesa dos brasileiros. Por isso, eu peço um esforço redobrado de cuidados, seu produtor, produtora de sua família, para manter a nossa produção rígida, longe dessa doença e poder manter comida na mesa dos brasileiros.